Vamos lá, queridos, pra você que é escorpião, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. A leitura tá na energia geral de escorpião, elemento água. Queridos, se essa leitura não for suficiente pra você, e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa aí na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente segue assim com a mensagem de escorpião. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz a escorpião que um homem vai te pedir dinheiro emprestado. Fala também que você vai descobrir quem está falando nas tuas costas. E aqui diz também que vocês terão grandes vitórias no setor financeiro. Amém? E a gente dá continuidade assim a mensagem de escorpião. Que Papai do Céu te abençoe mais e mais. Feliz aniversário pra você que está completando mais uma primavera. Que Deus te abençoe, te dê vida longa. Aqui diz que essa semana é o fim de uma fase difícil. Vocês estarão deixando de perder tempo com aquilo que já não faz mais sentido na tua vida. Resolvendo deixar algumas pessoas pra trás e seguindo em frente. Olha só. Você também vai se arrepender de se comportar mal com alguém. Setor financeiro, triunfo sobre as dificuldades. Vejo também você tendo que honrar com compromissos do passado. Inclusive, é como se você tivesse que pagar impostos. Coisas que ficaram pra trás que talvez você não deu conta de honrar em um determinado momento. Uma mulher do signo de Ares, Leão ou Sagitário. Essa mulher vai te incomodar bastante. Sinto que você tirou essa mulher da tua vida. Ela te feriu com palavras. E essa pessoa estará tentando retornar dentro dos próximos dias. Setor financeiro, eu vejo equilíbrio e estabilidade sobre a tua vida. Aqui diz também que vocês estarão mexendo com documentos importantes que vêm através de geração. E que vai trazer mudança significativa. Aqui diz também que vocês estarão descobrindo alguma coisa que tá obscura. Alguém... A impressão que eu tenho, escorpião, é que todo mundo sabe. Mas só escorpião não sabe. Todo mundo da família sabe. Menos você não sabe. Mas essa semana, a verdade vai vir à tona. E essa verdade faz com que você se afaste de muita gente. Aqui diz que haverá algumas decepções. E as decepções servirá como aprendizado. Você vai deixar de cometer os mesmos erros. Vai deixar de confiar nas mesmas pessoas. E por aí vai. Fala também que vocês terão dificuldade de tomar decisões no setor de trabalho. Por sua vez, escorpião estará recebendo uma proposta. Vamos dizer assim, no teu setor de trabalho. Setor financeiro, manter os gastos equilibrados é necessário. Fala também que vocês terão grandes vitórias no setor financeiro dentro dos próximos dias. Eu vejo uma fase de muito equilíbrio e de muita prosperidade também. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão recebendo uma visita inesperada. Para quem está solteiro, o novo amor estará surgindo também nesse período. E essa pessoa, ela vai trazer equilíbrio, vai trazer mudanças significativas aí para a tua vida. Uma pessoa do passado volta, te traz uma insegurança. Você não vai saber lidar com essa pessoa. Você está de trabalho, você vai ter um desentendimento com alguém. Eu sinto você bastante cansado, sobrecarregado. Uma mudança de casa também irá acontecer dentro dos próximos dias. Aqui diz também que no setor financeiro, vai haver mudanças significativas. Aonde você vai conseguir organizar o teu financeiro. Eu vejo o crescimento, expansão dos teus negócios. Novas oportunidades estarão surgindo. Você conseguindo alcançar equilíbrio e estabilidade também. Uma mulher do passado, signo Ares, perdão. Gêmeos, Livro ou Aquário. Essa mulher, ela vai fazer de tudo para ganhar a tua confiança novamente. Essa mulher foi tua amiga em um determinado momento. Houve um afastamento. E essa mulher, ela sente muito a tua falta. Sentido amoroso. Muitos escorpianos estarão fechando círculos dolorosos. A impressão que eu tenho é que um peso muito grande vai ser tirado dos teus ombros. Aonde você vai ser obrigada a recomeçar. É necessário, escorpião, sair da dualidade de pensamento. Saber o que quer, já... Se você souber o que você quer, já é meio caminho andado. É ser mais paciente, ser mais perseverante e agir com mais cautela, com mais sabedoria. Aqui diz também que essa semana pode vir a bater uma vibe de tristeza e de decepções. Setor financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil. Aqui diz também que as dificuldades que você atravessa, elas são passageiras. E que você conseguirá alcançar equilíbrio. Vejo alguém tirando a tua paz, de certa forma, alguém querendo saber da tua vida. Querendo saber o que é que você faz ou deixa de fazer. Vejo alguns aborrecimentos aí durante a semana, coisa boba. Vejo também gastos inesperados com filhos. Aqui diz que Deus te dará vitórias. Eu vejo o fim das dificuldades, há uma tristeza, há uma angústia no coração que às vezes te domina. Como se houvesse um vazio na alma que às vezes chega a te dominar. Aqui diz que não é uma pessoa, escorpião. É duas pessoas estarão te pedindo ajuda durante a semana e você não vai estar ajudando de forma alguma. Vejo também você se afastando de algumas pessoas, vivendo uma fase de introspecção. É como se você se afastasse de algumas pessoas por algum tempo. Vejo também que o afastamento de alguém da família, esse afastamento é passageiro. Essa pessoa estará voltando a falar com você dentro dos próximos dias. Vejo grandes alegrias no setor de trabalho, você conseguindo alcançar equilíbrio e estabilidade. Você vai perder a confiança de forma definitiva em alguém da tua família. E eu sinto que depois que você perder essa confiança, dificilmente você vai conseguir confiar novamente. Vocês estarão orientando, ou pelo menos tentando orientar filhos, vocês estarão aconselhando. Não vai ser fácil, mas eu acredito que vocês estarão com muita insistência. Tomar cuidado também com pessoas que você coloca dentro da tua casa. Vejo você tirando da tua vida muita gente. Vejo pessoas te stalkeando com muita frequência. Aqui diz que você vai tirar de forma definitiva um homem da tua vida. É como se você deixasse de falar com esse homem. Setor financeiro, uma nova aliança estará surgindo. Vejo o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos. Ouvir a tua intuição é necessário. E aqui diz que dentro dos próximos dias um novo contrato vai ser assinado. E vocês estarão assinando uma nova parceria dentro dos próximos dias. Eu vejo uma fase de equilíbrio e de estabilidade também. Essa semana vai ser uma semana bastante vitoriosa. Onde coisas de maneira repentina estarão vindo parar na mão de escorpião. Estou falando coisas boas. Sobre a família, vocês se sentirão traídos, passados para trás por uma questão financeira. Setor de trabalho, eu vejo mudanças significativas na tua vida. E alguns mudando o seu ambiente de trabalho. Setor amoroso, vocês estarão finalizando ciclos importantes. Muitos estarão rompendo e se afastando. Aqui diz que tem alguém do passado te stalkeando. Sobre as amizades, vejo que é como se você permitisse alguns amigos estarem mais próximos. E isso vai te fazer bem. Vocês estarão também auxiliando as pessoas da melhor maneira possível. Vejo o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos. E aqui você vencendo as dificuldades que você enfrentou. Você também vai ficar na dúvida em relação à pessoa amada. A pessoa amada vai te dizer uma coisa, vai fazer outra completamente diferente. Vejo o fim de uma aliança no setor financeiro. Você ir rompendo uma parceria muito importante. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima.